Hoje é dia da Egrégora Quântica de Cura, das 13h15 às 13h45, juntamente com a Belinda Carvalho e minha esposa, estaremos enviando a alta vibração e alta frequência de cura da reprogramação quântica celular. E eu tenho um recado especial para aquelas pessoas que passaram por uma situação de dor, que é muito comum, infelizmente, na nossa sociedade, que é a questão do aborto. Independente da causa, independente de ter sido aborto espontâneo ou não, é um sofrimento para quem vai para o mundo espiritual e para quem fica. Eu atendo pessoas que carregam uma culpa gigante em função dessa experiência. Então, é muito indicativo para você fazer uma egrégora ou várias para essa pessoa que foi e para você, conjuntamente. Então, isso é uma recomendação, nós temos pessoas já nos procurando, a gente está orientando nesse sentido. É algo que muitas pessoas passam por esse tipo de experiência, muitas vezes são traumáticas, carregadas de culpa, e que interferem energeticamente, espiritualmente, na vida da pessoa toda, gerando dificuldades. Outra questão são as pessoas, pacientes oncológicos. Ontem a gente teve um depoimento incrível da Cristina Volker, mostrando a sua recuperação do câncer, a negativação do seu resultado e é um convite para você se cuidar, para você evoluir, para você investir na egrégora. Aguardamos você hoje. Se você estiver no Instagram, é só comentar egrégora. Se estiver nos nossos grupos de WhatsApp, é só clicar diretamente no link. Aguardamos você.